Olá, gente! Tudo aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu vou gravar com flash pra ver se ficar melhor. Eu acho que... Sei lá, tanto faz. Eu tô meio sumida, vocês perceberam, né? Que eu dei uma sumida, assim. Meu, sumiu! Mas é porque eu não tava, tipo, com vontade de fazer, não tava bem, entre aspas. Tinha muita coisa pra fazer e eu dei um tempinho pra cuidar da minha saúde mental. E é isso aí, mas já voltamos com a programação normal. Bom, hoje o vídeo é... São 50... Não... 25 fatos sobre mim, 25 fatos mais estranhos, assim. Não, tipo, qual é o meu nome, qual é a minha idade, não. Os fatos mais... Mais diferentes que eu quis trazer pra vocês, pro vídeo não ficar chato. E é isso! Vamos acompanhar os fatos! Yeah! O primeiro fato é que eu já trinquei minha perna. Eu não quebrei, mas sim, trinquei. E eu demorei alguns dias pra perceber isso. Muito legal. Vou contar a história pra vocês e o jeito narrado pra ficar mais legal. Bom, gente, tudo começou quando eu tava num hotel e começou a chover muito, 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 muito. E eu era uma criança de 6 ou 7 anos, sei lá. E os caras que monitoram, que recreiam, tiveram uma brilhante ideia de abrir a porta do hotel pra entrar a chuva e a gente poder patinar descalço, sabe? Ideia de jirico, também acho. Mas, enfim, como eu sou uma criança desastrada, tipo, com 14 anos eu já sou desastrada, imaginando aquela idade. Mas, enfim, você já sabe o que aconteceu, né? Eu caí, caí de costas ainda, não caí que nem essa moça, não. Caí de costas, gom-cocô. Mas tá, daí pra melhorar, gente, pra melhorar a situação, uma moça da monitoração caiu em cima de mim, em cima da minha perna. Exatamente. Eu comecei a chorar, que nem uma criança, né? Porque eu era uma criança, aliás. E me levaram pra informaria. E lá na informaria passaram um gelol na minha perna. Só não foi pior, né, que a escola, que você fala que tá com dor de cabeça, ela te passa um gelo. Mas tudo bem, a gente releva essa parte também. Eu já quis ser cantora e manicure. É. Na criança eu já quis ser cantora. Ou alguma coisa do rame artístico, eu já quis. Cara, eu canto no banho há muito tempo. Então, acho que isso já é um início da minha carreira, entendeu? No manicure, eu já faço a minha unha sozinha. Então, eu acho que ia dar certo. Eu tinha uma fantasia da Branca de Neve, que eu vou pôr até uma foto minha, comigo, com a fantasia, que eu ia pra todo lugar com essa fantasia. Tipo, todo lugar eu ia. E eu tenho essa fantasia até hoje. Essa é a fantasia. Isso cabia em mim. Tipo, isso daqui cabia em mim. Meu Deus! Passa nem na cabeça. Quem amou? Quatro! Eu sou um avatar. Eita, quase que... Eu tenho 1,70 de altura. Então, é isso. Eu fazia muita coreografia quando eu era pequena. Tipo, muita. Com as minhas amigas. A gente sempre criava coreografia pra nada. Era literalmente isso. A gente criava pra nada. Ou era pra juro de talentos, ou era pra apresentar pra nossas mães. Eu acho que a gente tinha um dom muito incrível. Vou até deixar aqui um trecho. Por favor, amigas, não me matem. Eu sou muito eclética com questão de música. Tipo, eu gosto de quase todos os tipos. É pagode, é rap internacional, pop, indy, é eletrônica. Eu amo eletrônica, aliás. Não tenho amigos que gostam. E o que mais? Eu gosto de rock. Já não sei se eu falei rock. Eu gosto de várias coisas. Pode não parecer, mas eu gosto também de futebol. Tipo, eu vejo os jogos com o meu pai. E eu sempre pergunto pra ele, tipo, quem é esse cara? O que ele tá fazendo ali? Eu conheço ele. De onde que ele veio? Eu tento aprender um pouco. E é muito legal ver futebol com o meu pai. Aliás, pai, eu adoro ver futebol com você. E eu também gosto de jogar. Mesmo sendo ruim e não jogando tanto. Só jogo quando não tem educação física. Mas é legal. Já entrando nessa parte de educação física, eu amo educação física. Tipo, eu gosto muito de educação física. E lembrando que não necessariamente que eu gosto que eu sou boa naquilo, tá? Nove, eu sou muito tímida pra quem me conhece. Gente, nessa hora eu quis dizer que eu sou tímida quando eu vou conhecer alguém, ok? Eu sou muito, muito tímida. Eu era mais tímida, mas eu fiz teatro. E aí eu consegui, né? Meio que, né? Eu criei um canal também. Ah, vai, é mesmo? E eu acho que eu não posso ser tímida na frente da câmera. Porque é meio ruim, né? Eu ainda acho que na câmera eu sou diferente com o que eu sou com os meus amigos, entendeu? Eu faço mais piada com eles. E quem me conhece sabe que eu toda hora estou mandando memes pras pessoas. Eu acho que elas já cansaram disso, mas a gente ignora. Quando eu era menor, eu fingia ter um canal no YouTube. Essa fase foi bem perturbadora porque eu fazia vlog na piscina com o celular do meu pai, aliás. Ele tem até hoje, diz ele. E tipo, eu fazia os vlogs em viagem, em lugares que eu ia. Eu até pedia desculpa pelo sumiço. Eu sou muito ruim pra beber água durante o dia. Nem é porque eu não gosto de água, porque eu esqueço mesmo. Olha o nível da pessoa, esquece de beber água. Joia. Só que antes de dormir, eu tenho que beber um copo d'água. Tipo, eu tenho que beber. Eu sempre bebo. Eu posso passar o dia inteiro sem beber água. Mas eu tenho que beber um antes de dormir. Eu gosto de fazer barulho com a boca. Isso é bem irritante. Eu não faço perto de outras pessoas, mas eu faço quando eu estou sozinha. Mas é aí que está. Às vezes eu acho que eu estou sozinha, mas aí tem alguém por perto e eu fico tipo... Não, isso não. Isso parece uma lhama. Não, esquece. Não, tipo... É bem estranho, eu sei. Às vezes o meu irmão escuta também e ele fala pra eu parar. Eu falo coisa estranha pra quem eu acabei de conhecer. Mas é bem sem querer, assim. Aconteceu pouco às vezes, mas as vezes que aconteceram foi meio vergonhoso. Eu tenho um diário. É o diário da... De quem? Eu não lembro, peraí. É o diário da Ever After High. Eu não consigo abrir. Eu não consigo porque é comando de voz. E quando eu tinha, eu era bem pequenininha. Minha voz era muito fina. E eu botei palavra em inglês ainda, pra ajudar. Não gostei. Não gosto. Eu não consigo abrir. Também não lembro o que eu escrevi. Mentira, eu lembro sim. Ah, é muito constrangedor. Não. Eu acho muito da hora quem tem um segredo só seu. Eu não sei se tem um segredo só meu. Eu acho que não. Eu conto tudo pra minha melhor amiga. Então... Mas eu acho muito da hora pessoas misteriosas. Eu sou esquisita, né? Eu percebi isso também. Nessa quarentena, eu mudei muito. Isso não é um fato estranho, nem nada. Porque eu acho que todo mundo mudou. Mas, tipo... Eu sou uma pessoa totalmente diferente, entendeu? As coisas que eu pensava. As coisas que eu acreditava. É meio filosófica essa parte, né? Tipo... Quarentena, você teve um tempo pra pensar em si mesma, né? E acho que isso ajuda um pouco. Faça isso em casa. Eu faço tudo com música. Tipo... Tudo mesmo. Eu me troco com música. Tomo banho com música. Faço tarefa com música. Eu vivo com música. Pra mim, música é tudo. Se você não ouve, pelo menos, uma vez. Música no seu dia. Saiba que tudo que você falou foi totalmente anulado. Bloque. Uma das coisas que eu mais odeio na minha vida. Eu tenho muito medo. É de vomitar. Eu já vomitei, tá? Naquele medo, tipo... Ah, mas... Eu odeio vomitar, cara. Eu rezava toda noite pra não vomitar. Eu falo muito sozinha. Bastante. Aliás, eu fiz esse vídeo falando sozinha. Projetei o vídeo falando sozinha. Meus pais já perceberam isso. Meu irmão já percebeu isso. E até meu amigo Fred. Né, Fred? A esquizofrênia, véi. Eu era obcecada pelo Lua Santana. Eu até tinha um... Aqueles anel de coco dele, sabe? E eu tinha um DVD... Não, mentira. Eu quis o DVD do Lua Santana. Eu pedi pro moço da van que eu ia. Mas ele confundiu com o Michel Teló. E me deu um DVD do Michel Teló. Que eu tenho até hoje. Mas eu queria do Lua Santana. Mas mesmo assim, muito obrigada, Eduardo. Quando eu ouço algum barulho à noite, eu começo a falar. Sim, eu falo de noite. Aliás, amigos que quiserem dormir aqui em casa. Ou quando eu for dormir na casa de vocês. Estejam avisados que eu falo à noite. Mas não toda noite. Não é sempre que eu falo. Eu não falo coisas normais. É meio que a Bíblia em árabe de trás pra frente. Entendeu? Dá um pouquinho de medo. Um dia eu lembro que... Não foi por conta que eu tava falando. Mas eu fui dormir em algum lugar lá. Que eu fui viajar. E tinha aqui uma beliche, sabe? E eu tava embaixo da beliche ainda. E eu sem querer cair da beliche. Por que eu caí da beliche? Não sei nem por que tem a ver. Mas enfim. E o último é que eu vou muito no banheiro. Tanto é que o meu apelido aqui na minha família é de cagona. Mas assim, eu não vou muito no banheiro para cagar. Não, eu vou todo dia pra cagar. Porque tem que cagar todo dia. Mas eu vou bastante pra fazer xixi, sabe? Que é, enfim, até meu melhor amigo me zoa. Muito obrigada, Lucas. Então foi isso, gente. Foi bem curtinho o vídeo mesmo. E são alguns fatos que eu tentei lembrar. Eu até perguntei para os meus amigos. Só que eles falaram que eu não sou estranha. Mas depois desse vídeo, com certeza, eles vão mudar esse conceito sobre mim. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!